Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você não quis conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder e se achar Que tudo aquilo quer viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, entomando meu corpo E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode o coração E aí E aí